O Bitcoin ultrapassa a marca de 10 mil dólares e anima investidores. Carlos Aros. A cotação da criptomoeda Bitcoin voltou a subir e ultrapassar a barreira dos 10 mil dólares, repetindo o movimento registrado em 2017. As moedas virtuais se popularizaram nos últimos anos, tendo a Bitcoin como um de seus maiores símbolos, inclusive de desconfiança. A cripto chegou a ser negociada a 11 mil 251 dólares nesta segunda-feira. Para o analista-chefe da Exdex, Fernando Ulrich, a valorização atual não repete o momento de dois anos atrás, quando havia muita excitação e pouco conhecimento sobre o que eram as criptomoedas. Depois da euforia que tivemos em 2017, o ano passado, 2018, foi de correção, sem dúvida. A gente acabou expurgando alguns excessos do mercado. Mas agora, de novo, o mercado começa a olhar com mais atenção e se dá conta que o Bitcoin realmente reúne alguns atributos realmente valiosos e que, por sinal, mesmo a moeda futura do Facebook, nesse sentido, não é concorrente ao próprio Bitcoin. Eu diria que é mais complementar ao ecossistema como um todo. Na semana passada, o Facebook anunciou um projeto para lançar uma carteira digital e uma criptomoeda, a Libra. A novidade agitou o mercado e mobilizou reguladores em diferentes países, todos preocupados com os efeitos nocivos da falta de regras. A França, por exemplo, vai liderar uma força-tarefa com o G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, para estudar como os bancos centrais vão assimilar e criar leis para as criptomoedas. Esse caminho é o mais saudável, na avaliação do advogado e professor do INSPER, Rodrigo Borges, porque não impede o avanço dessa nova tecnologia. A maturidade que a gente tem nos últimos anos é muito mais nesse sentido, de buscar regras e não tentar correr em paralelo às regras existentes. A gente está justamente tentando, conversando com reguladores. Então, eu particularmente participei de reuniões com COAF, CVM, Receita, buscando uma regulação que seja positiva, no sentido de trazer segurança para os usuários, trazer segurança para os participantes desse mercado, mas sem viabilizar o potencial dessa tecnologia. O Brasil vive essa mesma realidade. Por aqui, os órgãos reguladores estão tentando criar regras para proteger os consumidores e o mercado, e ao mesmo tempo incentivar novos modelos, como as criptomoedas. Na próxima quarta-feira, o Senado vai receber uma audiência pública para discutir a regulação das moedas digitais por aqui.